Caro amigo locutor, narre pra mim esse fato. Diga, por favor, que eu amo sem querer aquele ingrato que jogou meu coração despedaçado no mato. Todo dia o mesmo hábito, durmo sem ter seu caminho. Nunca mais tive os abraços, nem seu cheiro em meu caminho e acho até que meu destino é ter fim de passar. Como quem voa do ninho, em busca da liberdade, cai na gaiola do tempo e o cadeado é saudade, o amor é o fregolho e a tramela é a verdade. Buscando felicidade e andarilha me tornei, passei meses procurando até que lhe encontrei e achando ser coisa fácil, o coração me entregue. E tudo que imaginei foi amar e sentir planos, só que a vida da rasteira nos enche de desenganos até que a sabedoria nos presenteia consciência. Meus quereres tão insanos me fez sofrer um bocado. E aquele moço que era, gente fina, educado, de dia me namorava, mas de noite era casada. Com o tempo ficou cansado de toda essa palhaçada, foi embora, não voltou, me deixou aqui plantada, acreditando que um dia eu já fui a sua amada. Apelo para a Sagrada e Santa Virgem Maria, que pelo amor de Jesus me faça voltar um dia para os meus braços este homem que já foi minha alegria. Certa noite, muito fria, sem querer eu escutei, naquele rádio da sala, a sua voz e parei. Eu tive plena certeza que era quem tanto amei. Por isso lhe encontrei, por isso lhe enderecei esta carta com meu pranto. Não sei se o senhor conhece, se é amigo para tanto, mas repassa esse recado, deu-me um pouco de acalanto. Depois disso lhe garanto que isso não dá a vida dele. Lhe tido o pensamento e me entregue para aquele que primeiro me olhar, mesmo que não seja ele. Eu lhe espero naquele local que nos encontramos e pela primeira vez, sem querer, nós nos olhamos e noutra noite singela, no banco nós nos beijamos. Onde também nos namamos e fizemos nossas juras. Em todas as madrugadas, num cantinho, às escuras, a lua testemunhava nossas brigas internas. Não lembro das desventuras, eu só quero o seu apreço. Sofrer assim por alguém, eu lhe digo, não mereço. Por isso no meu recado vai o nome e o endereço. Diga que não me aborreço, se ele não responder. Se o meu bilhete rasgar, se não deixar você ler. Mas só peço por Deus, Pai, não me faça mais sofrer. Junto com o meu bem-querer, mando a fotografia. A primeira que tiramos, ainda me lembro o dia. Era maio, dia 30, daquele mês de maio. E aquela bijuteria que estava no dedo meu, botei dentro do envelope, junto com o relógio seu, o transilinho e os brincos que também ele me deu. Na esperança que eu um dia volte a usar, mando um beijo, um abraço para você entregar com a foto do nosso filho que eu terminei criada. O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um louco correndo em círculos para limitar a batilha. Comparo sua chegada com a sombra de uma ilha, Tanto engorda quanto mata, Feito desgosto de filha, de filha. O amor é como um raio, galopando em desafio. Abre fedas, cobre fales, Revolta as águas dos rios. Sobre quem tentar seguir seu rosto, Se perderá no caminho, Na pureza de um limão, Ou na solidão do espinho. Do espinho. O amor e a agonia Encerraram fogo no espaço, Brilhando horas a fim, E o círculo fez-se um cansaço, O coração de quem ama, Fica faltando um pedaço, Que tenha o qualimante, Que nem o meu dos seus braços. Seus braços. Seus braços.